Hoje o canal Química em Gotas traz para você uma aula um pouquinho diferente. Vamos fazer um pouquinho de contação de história. E aí eu trouxe um tema muito bom, muito relevante. Que tema é esse? Eu vou falar sobre o que? Adivinha você? Sobre o formol. E lá em 1867, na Alemanha, para ser mais específico, um químico acidentalmente descobriu como sintetiza o formol. E ele ganha o mundo porque o formol é um dos bactericidas e conservantes que o mundo melhor conheceu. De tão específico, de tão bom que ele é. Usado até hoje para embalsamar corpos nas funerárias, o formol ganhou grande destaque no ano de 2003. O que aconteceu lá em 2003? Lá no Rio de Janeiro, alguém inventou uma escova de cabelo que foi chamado escova progressiva. Quem já ouviu falar, né? É que consistia de modificar a estrutura do cabelo e conservar aquela estrutura por algum tempo. Ou, aliás, por muito tempo, né? Então a escova progressiva, ela basicamente, ela acontecia em três momentos, né? O primeiro momento era o alisamento do cabelo propriamente dito, que era provocado através do hidróxido de sódio, né? Soda cáustica ou hidróxido de potássio, né? E isso, essas substâncias, elas modificam a estrutura do cabelo, deixam ele liso. Depois dava-se um banho de queratina e alguém teve uma brilhante ideia. Que ideia foi essa? Colocar um pouquinho de formol, né? E fazer a escovinha e esticar o cabelo bem, porque o formol, como eu disse no começo do vídeo, é um ótimo conservante. Só que em 2009, o negócio não ficou tão bom assim, né? A Anvisa restringe a compra e venda do formol através da RDC 36 de 2009, pois era perceptível que o senso comum acreditasse que o formol era o agente alisante e não o agente conservante. Foram fazendo modificações e formulações bem malucas. A escova progressiva passou assim, então era comum você passar na rua e ver as mulheres esticando o cabelo na calçada, com o encho na cabeça, né? Tampando o nariz e a boca, mas não era coronavírus, apesar do formol irritava as vias aéreas. E o formol em excesso é irritante, ele provoca alergias, às vezes graves, né? E algumas referências bibliográficas consideram que o formol é um forte cancerígeno também. Na minha opinião, o formol é um produto com baixo valor comercial, mas que também é muito eficiente e muito eficaz. Por que então, acredito eu, fico me perguntando, Por que então ele demorou tanto tempo para ser proibido e ter a venda restringida? Responde aí, coloca nos comentários e marca a primeira pessoa que te veio à cabeça. Muito obrigado!